O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite da terça-feira, 11 de outubro, a Brigada Militar conseguiu, após uma ação exitosa, prender três suspeitos de ter assaltado uma farmácia em Tapes. Segundo as informações, um dos meliantes entrou na farmácia e anunciou o assalto, levando R$ 100,00 em dinheiro. Em seguida, ele teria embarcado em um veículo, Focus Preto, placas JHG-5266, onde com mais dois meliantes empreendeu fuga. A guarnição de serviço foi acionada através do celular comunitário e conseguiu abordar os suspeitos na Rua Livre Araújo, no bairro Vila Nova. Com eles, foi localizado o dinheiro roubado, luvas, touca ninja e uma bucha de maconha. Os suspeitos foram identificados como Gregory SRM, de 25 anos, Luiz André SB, de 23 e Luiz SB, de 28 anos. Os três foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.